No tag de volta galera, vamos para mais um vídeo e dessa vez, mais uma vez, falando sobre reforços, as sondagens que o Grêmio está fazendo no mercado, jogadores que estão sendo oferecidos ao Grêmio e agora temos nome, nome de um jogador que o Grêmio está analisando há um bom tempo, vamos falar disso agora. Mas antes quero lembrar que o vídeo é patrocinado pela OneFootball, que é ficar ligado de todas as notícias de futebol e também ver tabelas do Brasileirão, ou seja, qualquer competição de futebol do mundo, mano, baixa é de graça, de graça, mano, e clicando no link na descrição, vocês baixam tanto para o Android como para o iPhone e OS, então baixa aí, mano, que vocês, além de estar baixando de graça, vão ajudar aqui o canal também, beleza? Baixa aí a OneFootball. Então, gurizada, tem um jogador dos quantos aí que a gente falou nessa semana que o Grêmio gostaria de contratar, e este jogador, o Grêmio já está de olho há muito tempo, estava esperando aí ele ter essa vontade de conversar com clubes aqui do Brasil, E o primeiro clube a se interessar e a tentar contratar o jogador é o Grêmio. O jogador é o Roger Guedes, de 24 anos, é atacante, joga de meio atacante, joga pelos lados, é um jogador bem versátil, tem apenas 24 anos, apenas. E é um jogador muito bom, ele está vindo lá do Xandong Luneng, ele está no Brasil hoje, inclusive eu até mostrei esses dias, né, falei do story dele no Instagram, onde ele mostra, vindo para o Brasil, e ele escreveu a seguinte frase, Foi essa aí a postagem do Roger Guedes dentro do avião, né, mostrando aí que estava vindo para o Brasil, para ser contratado por um time, para jogar, para trabalhar aqui no Brasil, né. E o Grêmio se mostra muito interessado no jogador, é claro que é um jogador que não tem um valor muito baixo, mas se ele está vindo para o Brasil, ele já sabe que ele vai reduzir bastante os seus valores, né, de salário, então não vai receber uma quantia como ele recebia lá no Xandong Luneng, a gente não tem informações de quais outros times que tem interesse. O São Paulo, acho que foi hoje ou ontem, vazou um áudio, né, onde cravava que o Roger Guedes poderia ser o jogador deles, mas não se tem certeza ainda também se esse áudio é verídico, se foi só um áudio jogado no ar, mas que o próprio presidente de São Paulo falou que não, cara, esse áudio não tem nada a ver, é mentira, não tem nada acertado com o Roger Guedes, mas isso foi afirmado pelo Cazares, do São Paulo, tá, então não tem nada certo com o São Paulo, e o São Paulo tem interesse, é, pelo que está saindo nos bastidores, é de buscar o Caleri, não seria o Roger Guedes, não. E os outros clubes, né, que tem, que sabe também além do São Paulo, seria o Atlético Mineiro e o Palmeiras, tá, fora o Grêmio, né, fora esse áudio do São Paulo, seria o Grêmio, o Atlético Mineiro e também o Palmeiras que estariam interessados, mas não tem nenhuma confirmação, tá, não tem nenhuma confirmação de que eles deram uma, fizeram uma proposta, que vão de fato colocar na mesa aí uma proposta pelo Roger Guedes, não tem nada na mesa ainda até o momento, e o que se tem é Grêmio, Grêmio está sim sendo o mais interessado, e o Roger Guedes teria interesse do Grêmio, por quê? Sua família é toda grêmista, sua família é toda grêmista, ele não jogou ainda pelo Grêmio, então o Roger Guedes poderia sim vir para o Grêmio, é uma grande, uma grande oportunidade dele, jogar ao lado de Douglas Costa, de Rafinha, sabe, jogar com vários jogadores muito bons, o Grêmio tem elenco, falta uma ou duas peças ali para fechar melhor e conseguir muitas e muitas vitórias, quem sabe até almejar mais títulos esse ano. O Roger Guedes, Grêmio, ele nasceu no Rio Grande do Sul em Ibirubá, então sua família é grêmista, provavelmente ele também seja grêmista, então ele tem esse desejo sim, de retornar para o Brasil, tem esse desejo de jogar no Grêmio, um dia ele ainda iria jogar, e pode ser agora, cara, 24 anos, se ele está vindo para o Brasil, é uma grande oportunidade. E logo que a gente souber de mais notícias, mais novidades sobre essa atualização, né, sobre o Roger Guedes, eu vou trazer aqui para vocês, beleza, gurizada? Então é isso aí, deixa o likezão, se inscreve no canal que é muito importante para vocês não perderem nenhum vídeo, nenhum vídeo que eu vou estar trazendo atualizações sobre as negociações do Grêmio, porque a gente sabe que o Grêmio precisa, necessita de jogadores, seja meia ou seja ataque. A gente precisa, estamos necessitando. Roger Guedes era um dos, lá de trás, quando eu falei do Super Grêmio, lembra? Lembra daquele Super Grêmio? Roger Guedes era um dos principais jogadores deste Super Grêmio, um dos. E com certeza eu quero muito ele ainda no Grêmio, cara, ele vai fazer muito sucesso aqui, gostaria demais. Comenta aí se o Roger Guedes também caberia aí no Grêmio, se vocês gostariam aí de ter o Roger Guedes no ataque. Beleza? Deixa o like, se inscreve, tamo junto e até o próximo vídeo. Falou, fui! Tchau, 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 tchau.